Outro detalhe extremamente importante para que você exerça um bom papel revisando e elaborando um contrato é entender o seu papel. Não adianta você pensar que você fará o melhor se você não souber qual é a sua responsabilidade efetiva. E isso é um detalhe extremamente importante. Nós, profissionais sérios, que quando vamos atuar queremos fazer o melhor possível, a gente tem na nossa cabeça que o nosso papel é ser perfeccionista, é ser perfeito, é elaborar o melhor papel possível. Não. Nosso papel é elaborar e revisar. Elaborar ou revisar. Franco, mas esse é o objeto do curso, não seria isso? É. Você vai elaborar ou revisar um contrato da melhor forma possível. Com a melhor competência possível. Com o melhor cuidado e zero possível. Mas isso não significa que você não possa deixar um contrato imperfeito. Franco, o que você quer dizer com um contrato imperfeito? Eu quero dizer que no contrato imperfeito, você não consegue prever todas as situações que vão acontecer numa realidade fática. Vou te dar um exemplo muito claro. Pandemia. Em 2019, quem elaborou um contrato, até dia 20 de dezembro de 2019, jamais imaginaria que em 2020 iria ter uma alteração completa no contrato por causa de uma pandemia, de uma força externa. É isso que eu quero dizer. Então, o cuidado que você tem que ter, ou que você tem que imaginar, é faça o melhor que você puder dentro de uma realidade compatível com a sua situação. Não precisa se preocupar se algo que você deveria ter previsto e não foi previsto. Óbvio, a cada vez que o tempo passa, que você vai percebendo itens que você poderia ter incluído no contrato A ou no contrato B, você pode ir incluindo. Hoje, por exemplo, é muito importante no contrato de eventos ter alguma cláusula relativa a pandemias. O mundo mudou. Já vivenciamos por isso. Assim como, não sei se você é daqui de Belo Horizonte ou não, mas se você for aqui de Belo Horizonte, há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais talvez, aconteceu uma chuva aqui em Belo Horizonte, que foi uma chuva de granizo, e destruiu muitos carros, muitos carros. Desde então, os mineiros ficaram um pouquinho traumatizados, porque as seguradoras se negaram a pagar o conserto do carro, partindo do pressuposto, que aquilo não era previsto no contrato. A partir de então, todo mundo que ia contratar uma seguradora, começou como primeiro aspecto a tomar conta, a tomar cuidado, a olhar, a buscar, verificar se no contrato de seguro tinha uma cláusula específica que permitia o pagamento da seguradora em caso de chuva, em caso de enchente, em caso de granizo. Por quê? Porque aquela situação já tinha ensinado muita gente que ele não tinha prestado atenção naquilo. Então, faça o contrato dentro do contexto que você vive. Faça um contrato dentro de um contexto de uma realidade, identificando que cada contrato é um contrato. Não trate o seu contrato como o contrato do teu colega. E sabe qual que é um dos piores problemas se você fizer? Se você fizer, como todos os contratos iguais, você corre um enorme risco de pegar um contrato, utilizar o Ctrl-C e o Ctrl-V para poder replicar e errar no contrato de outro cliente. Olha o tanto que isso é feio. Olha o tanto que isso é ruim. E eu quero te lembrar que cada contrato tem uma realidade efetiva. Cada contrato tem um contrato. Há pouco tempo atrás, eu trabalhei em uma série de operações de compra e venda de participação societária ou de três fases. Foram várias operações de uma mesma franquia que estava remodelando, reformulando os seus franqueados e alocando todos os franqueados bons e excluindo, expurgando os franqueados ruins. Então os franqueados bons começavam a comprar os franqueados ruins de maneira próxima. E através de duas principais operações, a operação de três fases ou a operação de compra e venda de participação societária. Foram vários contratos que eu fiz. Se você para para poder pensar, mesma franquia, mesma operação, operação de três fases. Tudo igual. Bom, só mudar as partes. Mas não é. Cada contrato tem uma realidade diferente. Cada contrato tem uma necessidade diferente. E por isso é importante que você trate cada contrato como um contrato. Franco, eu preciso ser perfeito? Não. Mas você precisa buscar o perfeccionismo em algumas importâncias, como por exemplo, tratar cada contrato como um contrato diferente. Não trate os contratos como um só. Porque se você assim o fizer, você corre o risco de se queimar perante o teu cliente. Esquecer uma palavra de um contrato que não se aplica ao teu cliente é muito ruim. Esquecer o nome de uma outra parte do contrato do teu cliente vai dar a impressão assim, Poxa, essa pessoa que eu contratei, ele simplesmente utilizou o ctrl-c, ctrl-v. Não tem sentido eu pagar o x que eu paguei para essa pessoa fazer esse contrato. Então, seja perfeccionista na sua realidade. Lembrando que cada contrato tem que ser um contrato. Mas não busque a perfeição. Franco, ser perfeccionista, mas não buscar, mas não ser perfeito, são duas figuras distintas. É, faça o seu melhor. Mas saiba que mesmo fazendo o seu melhor, você não vai conseguir abarcar todas as situações possíveis em uma relação contratual. Então, essa situação que eu estou explicando para vocês, é para vocês entenderem que esse tipo de imaginação não pode ser, não pode ter, esse tipo de erro não pode acontecer. Isso daqui é um exemplo de um contrato que foram vários contratos, vários contratos semelhantes e que cada um tinha um valor diferente, tinha um item diferente, tinha um ponto diferente. Então, por mais que você use o esqueleto, altere os dados, altere as informações, preste atenção nos detalhes e saiba que você não vai conseguir cumprir, não vai conseguir verificar todas as arestas. Aqui vocês estão vendo um contrato que era um contrato completamente diferente. Esse contrato que eu nunca mais vou repetir outro na vida. Porque era um contrato de exclusividade de um produto produzido em uma cidade do interior de Santa Catarina e que ninguém mais no Brasil produzia aquele tipo de produto. E era importante que nós tivéssemos a exclusividade daquele produto. Então, esse é um exemplo de um contrato único. Mas ele não é a única situação que acontece. Na verdade, a maioria das vezes, nós temos vários contratos que são muito semelhantes como o contrato anterior que eu vou ser para vocês. Não é por isso que você não deva tratar cada contrato como um contrato. É exatamente por isso, meu caro e minha cara, que não, não seja perfeito. Não se importe se você não conseguir imaginar todas as situações possíveis. Mas, Franco, esse não é o papel do advogado? É esse o papel do advogado. Mas é da realidade do teu cliente. Então, qual que é o macete que eu te dou aqui nisso daqui? É você perguntar para o teu cliente quais são as hipóteses que ele enxerga que possa dar problema na situação dele? E você entendeu o seu negócio. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos trabalhar aqui com um contrato de fabricação de controle remoto. Seu cliente fabrica controle remoto e ele quer um fornecimento de... Ele quer contratar uma transportadora. Você vai virar para o teu cliente e vai falar, tá bom. Quais são os itens que se relacionam à entrega desse produto lá no seu cliente? Quais são os problemas que podem dar? Se o seu produto for roubado, quem que vai pagar? É você ou é ele? Se tiver uma greve no meio do caminho, quem que vai pagar? É você ou é ele? E vem cá, meu cara. O que mais que pode ter de problema? Será que se o caminhão tremer muito e vai estragar esse controle por causa do tremelique que vai dar? E eu estou pensando no tremelique, eu estou trazendo o exemplo do tremelique, porque eu já tive um caso de um contrato de transportes, que esse contrato de transportes, um dos maiores problemas que poderiam ter era exatamente o tremor que poderia danificar imensamente as peças internas. Então era algo que a gente tinha que fazer constar no contrato de maneira expressa para que o transportador tomasse todos os cuidados possíveis. O transportador fez uma viagem de quase 600 quilômetros, literalmente a 20 quilômetros por hora. Não é dele. Ou não, porque ele ganhou muito dinheiro para poder fazer isso. Então, leve em consideração que a perfeição está atrelada ao que você consegue conversando com o teu cliente, saber que são os principais receios que ele tem. E obviamente, pela sua experiência ou pela experiência que você vai adquirindo ao longo do tempo, você vai complementando outras informações, complementando outros riscos que você pode ver aqui em uma relação contratual. Um ponto adicional aqui, que é muito importante também, meu cara e minha cara, se refere à imutabilidade de um contrato. Não existe contrato imutável. Não trabalhe com o contrato imutável. Trabalhe sempre, partindo do pressuposto que o contrato, ele é imutável. Você tem que pensar que as relações contratuais, salvo algumas que são efêmeras, como uma compra de um pastel. A maioria das relações contratuais, ela perdura no tempo. Essa contratação nossa está perdurando no tempo. Olha o tempo que você vai demorar para poder assistir todas essas aulas. Pode ser que você tenha muito mais tempo do que o necessário e pode ser que você não tenha, mas é necessário você compreender que nenhum contrato é imutável. Nenhum contrato é imutável. Faça o contrato pensando que ele passa a sofrer alterações ao longo do tempo. Faça um contrato sabendo que ele vai sofrer alterações ao longo do tempo, porque ele vai. E é importante que ele mude. A situação do Franco em 2019, era uma em 2020, foi outra em 2021, é outra em 2022, completamente diferente. A sua situação, quatro anos atrás, era muito diferente da situação de agora. Daqui a quatro anos vai ser completamente diferente do que você está vivenciando. Então pense que as pessoas mudam, as empresas mudam, e aqui eu estou falando de maneira atécnica a palavra empresas, estou falando no sentido popular, as empresas mudam, o mundo muda, o cenário mundial altera-se. E por causa de todas essas alterações, é que você tem que pensar sempre que o contrato pode alterar. Mas Franco, o contrato vai ser só uma compra e venda de um imóvel. Tá bom, se as partes vão transferir o dinheiro aqui, fazer ali e fazer a transferência do imóvel, se você não quer nenhuma hipótese de cancelamento, é legal. Mas se for a compra de um apartamento na planta, será que não pode ter nenhum tipo de alteração entre o momento que você compra o apartamento e o momento que o apartamento te é entregue? Entende? Tome cuidado com a imutabilidade. Pense que o contrato, ele pode sofrer alterações ao longo do tempo. E isso é muito importante para você poder saber elaborar um contrato bem feito. Inclusive na relação trabalhista. Na relação trabalhista, há notabilidade constante. E você tem que pensar nisso. E você tem que prever isso. E você tem que imaginar que essas alterações acontecerão. Quer você queira, quer você não queira. Aqui vai uma dica pessoal. Aqui vai mais uma dica. E há uma dica de prática. A maioria das pessoas pensa em fazer um contrato sempre olhando para o próprio umbigo. Não faça isso. Faça um contrato que você consiga manter uma relação razoável com a outra parte. Não faça um contrato de uma única. Porque se você fizer um contrato de uma via só, você tem alguns riscos. Um dos riscos é que esse contrato seja alterado pelo judiciário. Isso pode acontecer. Segundo risco é que você esteja na posição inversa em outro momento. Terceiro risco. Você não manter uma relação sadia com aquela outra parte com a qual você está contratando. Quarto risco é que esse contrato sair muito caro. Franco, como é que vai sair muito caro? Claro que vai sair caro. Pensa que você vai contratar um transportador e você vai colocar cláusulas pensando só no seu próprio umbigo. O transportador, se ele sofrer qualquer tipo de problema no caminho, se a gasolina, se o diesel dele acabar no meio do caminho, se ele parar numa greve, se acontecer alguma coisa, ele não vai ter recursos financeiros para poder te entregar o produto no tempo que você precisa. Aí você vai virar para mim e vai falar agora assim, ah, mas qualquer coisa acontecer, isso é um processo dele e eu peço danos materiais. Para, cara. Para, moça. Não é assim que funciona. Porque se para todo erro, todo conflito, você ajuizar uma demanda, o seu custo, o custo do teu cliente vai aumentar imensamente. Então você tem que pensar que o transportador tem que chegar. Esse é o ponto mais importante. Esse é o objetivo. Afinal de contas, o objetivo do teu cliente não é processar. O objetivo do teu cliente é ter o transporte, até a mercadoria dele, que saia daqui e seja entregue lá. É esse que é o objetivo. É isso que ele quer. Você não é pago para processar. É engraçado falar isso, mas é. Você é pago para elaborar um contrato que atinge o objetivo dele. E o objetivo dele você tem que ter muito bem definido. Agora eu te asseguro. Se não for um contato de prestação de serviços jurídicos no âmbito compensioso, o objetivo não é processar. O objetivo pode ser receber um apartamento, pode ser receber um pastel, pode ser construir uma casa, pode ser comprar um lote, pode ser fazer um transporte, pode ser viajar para Cancun, pode ser viajar para a Lua, pode ser construir uma espaçonave, pode ser construir um submarino, pode ser comprar um cabo de cana. Ou aqui em Minas, nosso tradicional pão de queijo. Então, tome cuidado com o contrato unilateral. Não olhe só para o próprio umbigo para poder elaborar um contrato. Não dá certo. Fechado?